Bem-vindo pessoal ao vídeo número 20, o vigésimo dos microcontroladores. A gente vai dar continuidade àquele projetinho que a gente fez de pisca-freio. Então nós vamos agora analisar as rotinas, as instruções que nós fizemos aqui. Muito bem, nós tínhamos parado aqui no início, nós paramos aqui, clareando o porte A e clareando o porte B. Então o resto nós já vimos no vídeo anterior. Então agora aqui, veja bem o que acontece. Essa rotina aqui, esse pedaço de programa, a função básica dele é testar as chaves que estão ligadas no freio, na seta e no pisca-alerta. Então essa é a função básica desse pedaço aqui de instruções. Então a ideia é a seguinte, testar chave por chave. Essas chaves que eu estou dizendo, é a chave do freio. Quando você pisa no freio, o que você está fazendo? Você está ligando a tensão de 12 volts na lâmpada do freio. Então essa seria a chave. Para a gente tirar, por exemplo, uma amostra dessa tensão na lâmpada do freio, poderia colocar ali um resistor de 10K, um zener de 5 volts, por exemplo, a terra, ligado em paralelo com a lâmpada. Então toda vez que se pisa no freio, vai ligar os 12 volts na lâmpada, vai vir pelo resistor e assim vai ser limitado em 5 volts pelo diodo zener, não é isso? E vai ser ligado então no porte A. Então essa seria a origem dessa tensão para acionar essa chave aqui. Então a gente está usando aqui uma instrução chamada assim, bittestfss. Essa instrução é bem assim, ela testa o bit freio. O freio aqui é o bit zero do porte A, não é? Então eu tinha colocado aqui em cima, olha, vou voltar lá para mostrar direitinho, não é? Olha aqui, vamos ver onde ele está. Olha aqui, está vendo? Freio é igual a zero, não é? É o bit zero. Então aqui, olha, o que eu estou falando? É, teste o bit zero do porte A, né? Do porte A, se ele for 1, se ele estiver setado, ou S, então salte. Então, o que acontece? Essa instrução, ela vai olhar a chave e vai ver, ela está fechada, tá? Fechada, que eu digo, é quando ela tem o nível lógico 1, tá ok? É no bit zero do porte A. Se ela tiver nível lógico 1, é porque a chave foi pressionada, ou alguém pisou no freio. Aí, então, ele vai saltar, ok? Vai vir, vai saltar essa próxima instrução e vai vir aqui para essa instrução aqui, olha, cal frear, né? Mas vamos dizer que ela não encontrou um nível lógico 1, e sim um nível lógico 0, porque a chave ainda está aberta, não apertar o freio. Aí, ele vai executar o quê? Essa instrução de baixo aqui, ó, a próxima instrução. E essa próxima instrução, está dizendo assim, olha, vai, que é goto, né? Dólar mais 2. Então, eu estou mandando ir para duas posições à frente, né? Então, vamos contar, uma posição, duas posições. Aí, veio a nossa posição aqui, ó, tá? Se ela encontrasse zero. Vamos assumir que todas elas estejam em zero, né? Ok? Então, vamos lá. Houve um zero ali, não foi pressionada a chave, ele pulou e veio para cá, ó. E aqui, ó, tá? Bit, teste, F, salt se for 1, port A, seta direita. Então, a seta direita, que é o bit 1 do port A, não foi pressionada, está em zero, ok? Então, o que ele vai fazer? Ele vai vir para a instrução seguinte. Se estivesse em 1, ele pularia e iria chamar a subrotina ali, né? O subprograma que vai tratar da seta direita. Mas, como está em zero, ok? O que ele vai fazer? Ele vai pular e vai vir aqui, ó. Ele vai testar outra chave, ok? Que vai ser a seta esquerda, que é o bit 3, né? Do port A, ok? Vai testar se ela está ligada ou não, né? Se tem nível lógico 1 ou não. Se não estiver em nível lógico 1, ela vai saltar também. E vai fazer o que, ó? Se estiver em nível lógico 0, ela não salta. Ela vai vir aqui, ó. Goto mais 2. Vai pular 1 e vai vir aqui, ó. E ele vai checar novamente se o port A3, que seria o pisca, né? Está ligado ou não. Tem nível lógico 1 ou não. No caso de não ter nível lógico 1, porque não está acionada essa chave do pisca alerta, o que ele vai fazer? Ele vai vir para essa instrução aqui, ó. Goto de novo, né? Então, ele vai voltar para cá, ó. Vai para o de novo. De novo é justamente aqui, ó. Está vendo? Então, ele vai fazer isso aqui o tempo todo, tá? Essa rotina aqui, ó. E aqui eu mexi. Mexi tudo aqui, deu problema. 2 minutinhos. Deixa eu... Tem um tal de hundo aqui que ajuda muito, viu? Pronto. Olha aí, ó. Agora deu certo. Então, o que acontece, ó. Essa rotina aqui, ó. Ele vai fazer o tempo todo, enquanto nenhuma chave estiver ligada, ok? Até eu vou acionar o programa aqui para vocês verem isso, ok? Ó. Vamos verificar aqui, se está todos em zero, ó. Port A, está vendo? Todos em zero. Então, eu não acionei nenhuma delas. Então, eu vou animar. Olha o que acontece. Ele pediu para a gente... Fazer o... Fazer o... Olha lá, está vendo? Ok. Está o sucesso. Agora sim, vai funcionar. A gente compilou o programa. Agora ele vai. Observe só. Ele vai checar... O que? Chave por chave, ó. E vai para de novo. Está vendo? Ele vai e não encontrou nenhuma chave dessas ligada em um, né? Agora, vamos assumir o seguinte, que eu apertasse RA1, RA0. RA0 seria o break, né? O freio, ok? Então, eu vou dar uma pausa e vou apertar, ó. RA0. Aqui vai ter que ser 1, ó. No port A vai ficar 1, quer ver? E eu vou bem devagar aqui, ó. Dando step, né? Instrução por instrução. Fica vendo o que vai acontecer, ó. Ele está indo, ele foi para de novo. Aí, então, olha o que aconteceu, ó. Está vendo? Ele encontrou 1 aqui, que é esse aqui, olha. Está vendo? Ó, esse aqui. Ele encontrou 1 no port A, freio, né? Então, ele pulou essa instrução e veio em cal frear. Então, eu estou chamando... Cal é uma instrução de salto, né? Então, eu estou chamando o frear, né? Que, no caso, é um rótulo, é uma etiqueta, tá? Onde tem o nosso subprograma, que é aqui, olha. Quer ver? Olha, frear aqui, tá? Então, agora eu vou dar um step e ele vai aparecer aqui, olha. Vou dar mais um, ó. Está vendo? Ele foi para onde? Para frear. Frear. Porque ele encontrou 1 aqui. Agora, em frear, olha só o que eu fiz aqui. Eu coloquei duas instruções. Para quê? É... Uma, para ver se a seta direita não está acionada, tá? Porque, de repente, você freia e aciona a seta. Você vai... Então, eu estou... Estou dando a preferência que, quando você está entrando num cruzamento, você deu seta, o que vai acontecer? É... O freio no nosso programinha não vai funcionar. Vai funcionar o freio normal do carro. E vai dar preferência a seta. Porque, normalmente, você está em baixa velocidade quando você vai entrar num cruzamento, alguma coisa assim. Tá? Então, por isso que eu fiz dessa forma, né? Então, quando ele foi para frear, ele vai checar a porte e a seta direita, né? E vai ver se ela está pressionada ou não. Se tiver nível lógico 1, o que ele vai fazer? Ele vai saltar e vai checar se a chave da porta da esquerda, né? Da seta esquerda está pressionada ou não. Tá? Eu vou fazer isso, ó. Vou dar um pulo aqui, ó. Também ele pulou. E foi ver se realmente a seta está ou não acionada. Se tiver em zero, é que não foi acionada. Aí, então, o que ele vai fazer? Ele vai tratar da rotina frear, né? Ok? Então, lá vai, ó. Eu vou devagarzinho. Aqui ele está movendo o literal 0xFF, né? Quer dizer, cheio, 255, para o porte B. Então, olha como o porte B vai se comportar ali do lado, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ele ficou todos acesos. Então, a ideia é essa aqui. Quando você aperta o freio, ele tem que acender, apagar, acender, apagar, acender, apagar três vezes e permanecer aceso. Enquanto você estiver com o pé no freio, né? Então, veja bem, ó. Aí, ele acendeu os LEDs, correto? E agora, eu chamei a rotina de tempo, porque ele tem que ficar um segundo ali aceso, né? Eu coloquei essa rotina aqui, ó. Temp. E coloquei um return logo de cara aqui, para a gente não ter que ficar esperando ele executar todo o trabalho. Então, ele vai retornar agora. Ó, tá vendo? Ele retornou lá. Aí, o que eu fiz aqui, ó. Movi. Para zero. Para onde? Para o port B. Então, eu zerei o port B inteiro. Veja o que acontece aqui, ó. Vou dar mais um step. Ó lá, tá vendo? Zerou. Apagou todos os LEDs. Aí, eu tenho que permanecer com ele um pouquinho, um pouco assim, né? Um segundo com ele apagado. Então, eu vou chamar a nossa rotina de tempo. Vou dar mais um step aqui, ó. Vou olhar para o tempo. Encontrou um return aqui, tá vendo? E voltou novamente. E ele moveu novamente, ó. Zero, zero, x, f, f, moveu para o port B. E vai acender novamente aqui, né? Vai ver, ó. Ó lá, acendeu de novo. Acendeu todos o port B, né? E assim foi. Ó, foi para o tempo. Aí, põe para zero. Tá vendo lá, ó. Voltou para 1. E até nós chegarmos, deixa eu ir avançando. Nessa rotina aqui, ó. Ó, move literal W, né? Move port B. Então, está todos acesos, ok? Mas agora, o que ele vai fazer? Ele vai testar a porta do freio, porte a freio, ok? Ele tem que testar para ver se ainda está pressionado a chave. Se a pessoa ainda está pisando no freio, né? Então, o que ele faz? Se estiver em zero, é porque a pessoa deixou de pressionar. Tirou o pé do freio. Se estiver em zero, olha o que ele vai fazer, ó. É... Goto menos 2, tá? Ele vai voltar, correto? E, ó. É, 1, 2. Isso mesmo. Então, pôr aqui, ó. Move W, ó. Vai voltar, correto? E, então, vai testar novamente. É isso mesmo. E aí, então, vai fazer o que? Vai zerar o porte B. Porque tem que ficar zerado, né? Então, ele vai ficar testando o tempo todo. Olha, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou animar ele só para vocês verem, ó. Tá vendo, ó. Ele move... Ele tá movendo o... 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 Testa a chave do freio. Volta novamente. E assim sucessivamente. Enquanto o... 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 O nosso... O... O freio estiver apertado. Tá ok? Se ele tiver apertado, vai acontecer isso Vai ficar sempre em 1 Agora eu vou apertar aqui Olha lá, tá vendo? Ele voltou Eu mudei aqui Desapertei ele Se ele tiver em 1 Ele vai voltar novamente a rotina Checar todas as suas As chaves do programa Então pessoal Eu dei uma paradinha aqui Deu uma pausa Não seria um erro Mas eu Aqui era 2 Eu coloquei 3 Por que? São 3 posições acima 1, 2, 3 Então eu coloco O registrador porte B Com toda a sua capacidade Todos em 1 Aqui também Poderia deixar Mas eu acho melhor deixar aqui em cima Ok? Então voltando aqui Vou explicar novamente Porque eu me atrapalhei Por causa disso aqui Então o que está acontecendo aqui Ele vai testar o porte A freio Se tiver em 0 Acontece o que? Que a pessoa soltou o freio Então ele vai saltar Porque aqui está dizendo BIT TSF Salte se for 0 Se a pessoa soltar o freio Deixa de ter nível lógico 1 No porte A freio Port A 0 No caso Então o que ele vai fazer? Ele vai saltar Ele vai clarear o porte B Vai vir para a return E vai voltar para a rotina Do início Mas enquanto tiver 1 Aqui Ok? Porque a pessoa está pisando no freio Então ele vai executar A instrução seguinte Que é essa aqui GOTO-3 Ele vai voltar Vai carregar o porte B novamente E vai ficar aqui Até a pessoa soltar o freio Enquanto ele está aqui Nessa rotina Aqui Nesse loop O que vai acontecer? Os nossos LEDs Estarão acesos no porte B Foi como eu mostrei Ali no circuito Na placa Então eu só dei uma pausa Para corrigir isso daqui Porque eu achei assim melhor Tá bom? Agora vamos continuar aqui E aí então Eu vou fazer o seguinte Vou clicar aqui em RA4 Para ele sair desse loop Então eu vou tirar o pé do freio Tirei o pé do freio Ele voltou para a rotina inicial Tá ok? Então ele está checando agora Para cada Cada chave As quatro chaves Agora vamos supor Que eu fizesse o seguinte É Clicasse aqui em RA1 Que seria o que? As setas Né? Então tá Eu vou clicar RA1 está aqui Olha Né? Ele está em zero Eu vou clicar Eu vou clicar Veja o que acontece Ó Foi para 1 E o que ele fez? Ele já foi Deixa eu dar uma pausa Para a gente fazer passo a passo Ele já foi para quê? Para a rotina Na rotina Da seta direita Que é essa daqui Tá? Por quê? Porque ele estava aqui, né? Olha A seta direita Eu coloquei 1 Ele saltou Veio para cá A direita Chamou Né? Essa subrotina Esse subprograma Essa direita Aqui é uma etiqueta Um rótulo E ele está trabalhando E ele está trabalhando Aqui agora Agora nós vamos ver Como é que funciona Isso Olha Eu vou dar passo a passo Ó Tá vendo? Vamos ver se a gente Consegue explicar Ele chama tempo Bom Eu vou explicar aqui Porque Para voltar Vai perder muito tempo Inicialmente O que eu fiz aqui? Olha Eu coloquei Um bit 1 No status Num bit Chamado C Que É aquele bit Que eu expliquei No vídeo passado Né? O carry Tá? Então a gente vai Rotacionar Esse bit Eu coloquei 1 aqui O nível lógico 1 BCF Tá? Aí o que eu fiz aqui? Clareei o port B E aí Usei aquela instrução RLF Port B Então eu vou Rotacionar O port B Tá? Então o port B Tá todo em zero Tá ok? Então esse bit 1 aqui Vai começar É Andar Pelo port B Aí eu chamo Uma rotina De tempo Call Temp Né? Pra que o LED Fique aceso Por um segundo Apague E vai andando Correto? Então aqui Olha É O que que eu tô fazendo? Ó Fica vendo É Nessa próxima rotina Eu tô testando O Ó Bit Teste Teste F Salte se for 1 Port B 7 Ok? O port B 7 É esse aqui Olha Tá? É esse daqui Eu vou até pegar aquele programinha Aqui Olha Vou mostrar pra vocês Port B 7 É esse aqui Tá? Por que que eu tô testando ele? Pelo seguinte É O 1 O 1 Aqui já tava andando Ó Ele vai vir aqui Vai vir aqui Vai vir aqui Vai vir aqui Tá vendo? Vai vir no 6 Quando ele chegar aqui No bit 7 Tá? Aí Olha bem Ó Salte se for 1 Ok? Se Quando ele chegar aqui A 1 Nível Quando ele tiver Ele vai rodando Vem 1 2 Quando chegar aqui A 1 Ele vai saltar Tá? Enquanto ele não chega A 1 Esse bit é 0 Bit 7 é 0 Então ele faz isso Ó Goto Menos 3 Ó 1 2 3 Ele vem E rotaciona Novamente E o bit vai andando É 0 Ele vem e rotaciona Chegou a 1 Ele vai Ele vai vir aqui Ó Ele vai vir aqui Ó Né? Por que? Ó É Ele já chegou a 1 É Bit 7 É SS Né? E aqui O que que eu tô fazendo? Olha É Bit Test F E salte Se for C Ok? Deixa eu tirar isso daqui Que já tava Pera um instantinho Só que aqui já tá meio Então pessoal Tive que atender o telefone aqui Me desculpem Tá? Então Voltando aqui Né? Ele vai ficar fazendo Esse elo aí O tempo todo Correto? Ele vai vir aqui Vai rotar Quando for o 1 Ele vai saltar Ele vai saltar E ele vai Ele vai checar o que? É Se o A O A pessoa Que tá no carro Desacionou A seta direita Então Ele tá vendo Se ainda A chave da seta No carro Está ainda ligada Né? Se ela tiver nível 1 Correto? É porque ainda Ela tá ligada E se ela tiver ligada O que que ele faz? Ele Vem pra cá Ó Vamos ver Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5 Né? Então ele vem aqui Novamente E começa Tudo novamente Enquanto A chave da seta Essa Essa chave aqui Olha Deixa eu tirar de novo Enquanto essa chave aqui Olha Da seta direita Não estiver É Desacionada Né? Então o que que vai acontecer? Ele vai ficar nessa rotina Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai Incrementando No caso Né? Locomovendo Deslocando O bit 1 O tempo todo Então vai ficar fazendo assim Ó O tempo todo Tá? Agora Quando Eu desaciono A chave O que que vai acontecer? Deixa eu pegar ele aqui Ó Já perdi Até o Aqui ó Aqui em cima Direita Quando eu desaciono A chave Tá? Então vai ser zero Se for zero Ele vai saltar E se for saltar Ele Zera O porte B E vai pra return Ele volta pra rotina Principal ali Cavioura Como vai funcionar Eu vou Vou animar Pra vocês verem Ó Ele tá indo Ó Tá? Dá uma olhadinha aqui O que que acontece No porte B Tá vendo? Ó O 1 Ó como ele Ele tá girando Ó É só acompanhar a seta Tá vendo? Ó Ele tá indo Ele tá chegando Aqui no bit 7 Que é aqui ó Quando chegar no bit 7 Ó lá Ele vai testar a chave Continua ainda Então ele vai continuando Agora eu vou colocar um nível lógico zero na chave Eu vou desacionar a chave Que é o R1 Olha Ó o que acontece Ficou zero Ele vai testar agora Tá vendo? Ó Ó e vai voltar Porque ele encontrou um zero Aí ele volta pro retorno Ok? Então tá Deixa eu dar uma pausa aqui Então agora nós vamos fazer o seguinte Agora tem a esquerda, né? Mas tem duas instruções ainda Pra ver aqui Olha Que é o R1 A esquerda, né? E o pisca O... Deixa eu ver onde ele tá aqui, ó O pisca Ah, o pisca aqui, ó Tá? Tem que ver essas duas Mas já deu 27 minutos Eu vou parar Essa vai ficar muito grande, tá? No próximo vídeo Eu termino isso aqui Obrigado Desculpa alguma coisa, tá? Desculpa alguma coisa, tá?